Pronto, tá filmando Vai, vai com você Olha, tá filmando Tem medo? Levanta ela, solta ela Eu já vi como é, assim, cascajou assim na minha frente Levante Ela acaba com uma brinca Cuidado, hein Fazer igual o Richard Tá fácil Tá filmando, hein? Tá Foi lá na riozinha ali, tio Não, ela não gosta de ar Meu Deus do céu Duval a mão, quase pegou a tua mão Duval, quase pegou a tua mão Mão direita Para, 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 cuidado Cuidado, Duval Vai, sorte aí, vamos lá Para soltar, sorte, sorte Quero que vai acabar o filme, mano Não vou matar, não Matar é ruim Matar é ruim, mas, ó Olha, soltar aí Vamos soltar mais longe E eu não vou pescar mais, não Não, lá é bom, né? Dificilmente uma cobra dessa sozinha Não, em cima da ponte ali, irmão Duval, você é uma cavala, hein? Essa é, viu, já Quando eu era moleque eu vinha cobre desse tamanho Mas você viu como é que ela é? Ela não é ali E aí E aí E aí